Fala aí pessoal, mais um vídeo aí sobre aluguel ou compra de veículo. Vale a pena alugar ou comprar um carro hoje para trabalhar com aplicativos de mobilidade ou até mesmo comprar um carro para a sua família. Bem, esse é um vídeo de um motorista de aplicativo, mas também trabalha com o carro-chefe que é venda de persianas e cortinas e manutenções. Mas aqui vou especificar para vocês e mostrar para vocês quanto eu gastei diariamente e quanto eu paguei no aluguel de um carro mensal, atrelado ao aplicativo Uber e 99. Sendo assim tem um desconto maior para quem é motorista de aplicativo e que está cadastrado na plataforma 99 e Uber. E no meu caso aqui eu aluguei em dezembro, na verdade em novembro eu aluguei o primeiro carro, em sete anos e meio de aplicativo foi um Quid, em dezembro eu optei por alugar o Cronos. Outra categoria acima e que custou aí 30 dias 2.900 e poucos reais, sendo que 5.000 quilômetros excedente seria 50 centavos o KM. Então eu entreguei o carro com 28 dias, está vendo aí? 28 dias, a diária 99 e 82 e o aluguel seria 2.900 e pouco, porém como eu entreguei com 28 dias e aí não há quebra de contrato, no caso da movida foi onde eu aluguei o carro, não há quebra de contrato com 28 dias, você fazer a entrega com 28 dias. Antes disso você vai pagar uma multa, ok? E dentro dos 30 dias você não vai pagar multa nenhuma e se exceder os 5.000, dentro dos 30 dias você vai pagar excedente 50 centavos o KM, ok? E aí é só multiplicar quantos KM você passou por 50 centavos que você vai ter o resultado do seu aluguel. Bem, aluguei com cartão de crédito, no primeiro vídeo eu falei que eu não tenho cartão de crédito, mas como você alugou cartão de crédito? Eu peguei uma moto em outubro que era minha, vendi, apliquei o dinheiro no CDB no banco C6, ele virou um cartão de crédito pré-pago, como os cartões pré-pagos de celulares da antiga, que tem gente que ainda tem cartão, tem celular pré-pago, então faz uma recarga. Então eu virei o meu cartão de débito, virou um cartão de crédito pré-pago com aplicação no CDB, isso foi com a venda da minha moto, beleza? Então decidi ao invés de comprar, que eu fui comprar um Mobi em outubro e achei surreal, porque o valor do carro é 67 mil, do Kwid estava 60, e aí eu decidi não comprar, porque era 60 parcelas sem entrada, porque eu não tinha uma entrada boa. Então não adiantava dar entrada pequena, porque eu ia perder meu dinheiro, e não ia ter dinheiro para seguro e nem IPVA, enfim, nem emplacamento. Resolvi então alugar, porque achei mais em conta, porque eu ia pagar, no caso do Kwid, 2.400 e pouco, e agora no Kronos, 2.900 e pouco, mas eu não ia ter manutenção e IPVA e seguro. E com 30 dias, depois, se eu não quisesse mais alugar carro nenhum, não ia ter um carnezinho de 60 parcelas, 48 ou 36. Então eu decidi alugar, achei a princípio mais viável. Depois de 7 anos e meio, é a segunda vez que eu alugo um carro em dezembro do ano passado, 2023, para rodar nos aplicativos. Sendo que eu trabalho com persiano e cortina, não fico full time. Então isso aqui é um exemplo para os motoristas de aplicativos, ou aqueles que querem se tornar motoristas de aplicativos, ou aquele que está sem carro, de repente perdeu seu carro em busca e apreensão, ou de repente perdeu seu carro em roubo e furto e não tinha seguro, e agora está precisando continuar trabalhando. E tem cadastro na 99, na Ubi, na Indrive, em outros aplicativos, e quer alugar um carro, ou quer comprar outro e não sabe o que fazer melhor, agora está sem dinheiro de entrada, que eu acredito ser bem melhor você ter 50% de entrada, ou até mesmo o valor total do carro para comprar. Então, como não é o caso de muitos, então às vezes o aluguel é mais viável. Mas tire suas conclusões aí, deixe seus comentários no final do vídeo, que eu vou mostrar para vocês aqui quanto eu faturei e quanto eu gastei no mês de dezembro com o aluguel de um carro. Lembrando que dezembro é o melhor mês para os motoristas de aplicativo que trabalham aí full time, porque é um mês que a galera está recebendo 13º salário, festa, Natal, Ano Novo, pessoas de férias, enfim. Vamos lá? Eu aluguei um Cronos, um Fiat Cronos 1.3, e pela movida, com 5 mil quilômetros de franquia, passando das 5 mil quilômetros de franquia, foi o que eu não falei no vídeo anterior do Kwid, você passando, você paga aí 50 centavos. No Kwid parece que é 35 centavos o KM excedente, no Kronos 50 centavos. Na verdade, 49 centavos, para ser bem preciso, centavos. Então, eu aluguei um Kronos, que foi 2.900 e pouco, o valor normal dele aí hoje é 3.600, mas não sei por que cargas d'água me deram uma promoção e eu paguei 2.900 e pouco. Sendo que, quando chegou com 27 dias e já estava batendo 5.000 KM, na verdade 4.990. E aí eu decidi no dia, 2 dias antes, entregar o carro antes dos 5.000 KM para eu não pagar excedente. E aí entregando o carro com 28 dias, eu não quebrei o contrato e também tive um desconto de 2 dias. Então, ao invés de 2.900 e pouco, quase 3.000, eu paguei 2.795, mais ou menos aí uns 199, quase 200 reais de desconto. Beleza? Então, a diária do Kronos é 99,82. O carro na gasolina tem um consumo, no etanol outro. Então, como no Rio de Janeiro o combustível é um pouco mais caro, então, às vezes, vale a pena você colocar a gasolina que o rendimento em KM é maior. Beleza? Sendo corrida curta, média, longa, com certeza ar ligado full time, o combustível na gasolina, ele é mais densa a gasolina, então ela vai gastar bem menos. E o etanol é explosivo.